No Cracovado, quem abre com os braços sou eu Capacabana, praça humana, uma sou eu E as bravuletas vão a subir no peluzão Tô preocupado aqui, não sei o que é mais esquisito Se é a tua voz ou essa árvore que tá aí Amiguinho Coisa horrorosa Se eu contar, vocês não vão acreditar Esse é um pé de dólar Ah, rapaz, faz de conta que eu tô entrando nessa aí Ah, rapaz, me engana que eu gosto, rapaz Pois é, você já viu que bobagem é essa? Árvore dá dinheiro Ah, você vai comprar nos Estados Unidos, usa isso aqui lá Vem cá, como é que funciona isso aí, vai? Tem uma coisa das outras, eu comprei uma moedinha parecida com o botão Prantei aqui, já nasceu até aqui Parecido com castanheira, mas dá dólar Ela vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Aí, dá dólar Aí é só colher os dólar, botar no bolso, sai gastando por aí E o que é que você pretende fazer com todo esse dinheiro aí? Rapaz, eu vou virar herói nacional Herói nacional? Como? Vou ser o primeiro brasileiro a pagar a dívida externa do bolso aqui Vou destacar Ah, então todos nós vamos ficar ricos? Ricos, ricos, nós vamos ficar milhardados Eu não posso nem pensar o que é que eu vou fazer com todo esse dinheiro Esse tolo, eu vou gastar essa grana toda Peraí, só tem um detalhe, amiguinho Eu comprei a semente, eu plantei, eu reguei E quando colhei, o dinheiro é exclusivamente meu Como o seu? Como o seu? Vem lá, rapaz Você não vai pensar na gente, tudo que nós passamos juntos Pois é, você não é mais nosso amigo não, né? E aí, se não quiser ser o compra amigo Tem dinheiro, dólar, compra amigo Ah, é? Ah, é? Vou botar um unho, um unho de cororoba Em cima disso aí com aqueles unhos de ganhar campeonato da mangueira Tu vai ver Vai secar, tudo isso vai escurrir, cara Recomendo o Cabo Sul esse ano Recomendo o Cabo Sul Gente, é hoje o bendito dia da colheita Pois é, não posso acreditar que o Didi vai fazer isso com a gente Olha lá, ó Tá assim de nota pendurados lá Olha lá, olha lá Ah, ah Besteou O que foi? Deu beste, olha Planteidora, nasceu cruzado Planteidora, nasceu cruzado Planteidora, nasceu cruzado Pasta bora